Paulo Alente, única certeza, Cátus Péber Cátus, cada vez melhor. Olha aí, a irmã da Lena está fazendo aniversário, Rita de Cassi. A avó dela era devota e pediu para a mãe da Lena colocar o nome de Santa na irmã dela. Então, Rita de Cassi, que hoje é aniversário dela. Olha que beleza, o dia de Santa Rita. Parabéns para a Rita. Parabéns, muitas felicidades e todas as bênçãos. A Rita de Cassi, aí hoje que comemora também o dia de Nossa Senhora, não, da Santa Rita de Cassi. Tá certo? Muito bem. Feito tudo isso, Caio Guimarães, vamos para o clipe do final de semana? Vamos? Para mostrar como é que foi o final de semana? Vamos lá. Hello, amor de Deus. Rapaz, aí acabou perdendo o controle da engenheiro Fábio Roberto Barnabé. E bateu no poste. O poste ficou desse jeito. Olha o carro também. A guarda fez ali a prevenção. A prevenção não, a proteção, porque a pancada foi forte. Para fazer isso no poste. Ave Maria, gente. Só que é o seguinte, a pessoa bateu e foi embora. Então, quer dizer que não está tão machucada. Deus protege as crianças. Ainda bem, né? Deu um detalhe que Deus protege as crianças e os bíblos. Mas, modo de falar, né? Vai gastar. Só o poste vai custar uns 25 mil reais. Então, o que pode dizer foi... Dá uma olhada, gente. Perdeu o controle realmente. Aliás, é muito complicado o parque ecológico à noite também, viu? Gente! É muito racha. Eu não sei, o pessoal está uma multa, né? Porque tem radar no parque inteiro. Com certeza. Eu não sei o que eles fazem ali, mas... Vou te falar que não é fácil não, hein? Não, o pessoal fala muito barulho, né, Flavio? As freadas, as cantadas e penhoras da arrancada, né? É a madrugada toda. A madrugada de sexta e sábado é só racha. Então, patrulhamento, então. Já vai ter multa? Então, vamos prender. Em São Paulo, tem um local, eu não me lembro onde foi, que tem um local tendo racha. Então, a polícia se infiltrou e foi indo, foi indo, foi indo. Nesse final de semana, quando foi a primeira largada que teve, fecharam tudo. 130 veículos foram apreendidos. Olha... Um monte de multa. Já teve até um influencer que veio dos Estados Unidos para acompanhar essa coisa. Que coisa bonita, né? É uma coisa bem legal. Não, tem que pegar mesmo, porque... No outro dia, capotou. Na frente da minha casa, um carro de... Um monte de adolescentes. Tinha uns 20 adolescentes saindo do carro. Então, assim, de besteira, né? Porque corre demais, não tem controle do carro. Possivelmente, estavam embriagados, enfim. Provavelmente, é isso mesmo. Gente, depois... E na Conceição também, gente. Opa, verdade. A Jéssica está falando aqui. 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 Agora, a Conceição, o pessoal está fazendo o seguinte. A guarda está chegando e ficando ali perto do nó. Então, quando os caras partem... É, porque é lá o COE, né? Exatamente. Então, fica tranquilo. E ali é multa direto também. Só que a guarda vai ter que pegar, porque ela tenta só multar... A polícia mesmo fala. Dentro é multar, se é por acaso capotar, morrer alguém, né? É pior. Então, aguarde que está tendo operação, viu, gente? Está tendo operação na cidade toda. Isso não pode ser negado. E outra coisa também... Bom, vamos deixar para daqui a pouco? Vamos para o intervalo. Lembrando, gente, daqui a pouco veja também no Facebook. Quinta-feira vai faltar água em vários pontos, em muitos pontos da cidade, por causa da manutenção da CPFL. Está certo? E hoje tem a leitura para a abertura da CPI com relação à CPFL. E nós vamos acompanhar todos os dias isso. E quando houver necessidade, tiveram depoimentos que são mais extensos, nós estaremos transmitindo. Nós já fizemos uma CPI na década de... Logo nos anos 2000, foi isso, né? Que nós acompanhamos uma. Foi, foi sim. Foi, foi. Foi, inclusive, lá do Gilberto, né? Vinho Gilberto. É, Gilberto, gente boa. E agora nós vamos fazer essa também aqui. Né, Gilberto? É. Bom, nós vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouquinho, a outra coisa. Eu vi os ônibus, ele também viu os novos ônibus circulando. Vamos ver se melhora aí os horários, né? De atendimento. Os ônibus são bons, mas agora são mais 40 que se junta a frota. Isso é muito legal. Vamos para o rápido intervalo e a gente volta já já. Barbearia Belim. Às 5.